E aí galera tranquilo, bora pra mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Thales Silva E recentemente eu fiz um vídeo falando sobre dinâmica E hoje eu quero mostrar pra você 3 variações pra você criar dinâmica com peso dentro das suas performances Então bora pra aula de hoje Eu vou usar a mesma música como referência E o vídeo que eu fiz, que eu citei, vou deixar aqui no card pra você dar uma conferida lá Um vídeo muito top E é a música, quão linda esse nome é, no tom de Ré maior É o tom que a gente toca lá na minha igreja E a sequência que eu quero passar pra vocês é a parte da ponte Que é Sol maior Lá maior Si menor E Fá sustenido menor É uma sequência bem simples de 4 partes E a ideia da ponte é geralmente criar um peso Uma pegada diferente do restante da música Pra voltar no refrão E é o que acontece nessa música aqui Então, essa parte é a seguinte Sol E tem essa dinâmica E se eu tocar essa música quadrado Pô, vai ficar legal Mas eu posso deixá-la mais profissional Com uma sonoridade mais interessante usando o recurso da dinâmica E eu vou passar 3 variações pra vocês aqui Bem passo a passo Bem mastigado Por isso eu conto muito com o seu like Então deixa muito like Inscreve no canal E ativa as notificações pra não perder nada Então bora lá A primeira variação que eu quero passar pra vocês aqui de dinâmica É o que eu gosto de pensar na gangorra Então vai ficar o seguinte Então o que eu tô fazendo aqui Basicamente oitavando a mão esquerda No caso aqui o sol Sol, sol A mão direita eu tô fazendo a inversão mais próxima Mas eu poderia fazer qualquer shape, tá? Só pra vocês entenderem Mas no caso aqui eu tô fazendo a primeira inversão Si, Ré e Sol A lógica disso é pensar numa gangorra Numa gangorra Uma pessoa abaixa e a outra sobe A outra abaixa e depois a outra sobe A mesma lógica eu vou fazer aqui Vou tocar a mão direita E erguer a mão esquerda Vou tocar a mão esquerda E erguer a mão direita E assim por diante E vou ficar brincando com essa ideia Você pode brincar A mesma lógica Vou passar pra todos os outros acordes Exemplo lá A mesma coisa pro Si menor Você pode também adicionar a quinta aqui Pra deixar mais gordo, tá? Se você quiser um exemplo aqui no Sol Posso adicionar o Ré Um, toca a mão direita Dois, toca a mão esquerda Toca a mão direita Toca a mão esquerda É isso Um, e, dois, e Começa de novo Vamos tocar na música? Vou aplicar nos quatro acordes Pra vocês entenderem A morte vencer O velto rompe É toda a voz Agora está O céu te adora O céu te adora Então a ideia de dinâmica É que você pode Ir fazendo o movimento Pra gerar mais peso, tá? Você pode tocar um pouco mais forte Por causa da sensibilidade do teclado Pra dar essa ideia Realmente de peso Então é um recurso bem massa Que você tem E bem simples, tá? Você pode treinar lendo E acelerando E aplicar de acordo Com a música que você tem Agora eu quero passar pra você A segunda dinâmica Que eu posso fazer Atrelada a essa aqui Vamos lá A morte vencer O velto rompe A tumba vazia Agora está O céu te adora O céu te adora Então é uma ideia Que a gente vai enfatizar Mais as notas Usando uma dinâmica De pressão Então vai ficar Um, dois, três Então eu vou tocar Todos os pulsos Do meu compasso Só que de forma Totalmente destacada Com as duas mãos Então agora eu não tenho Mais gangorra Eu vou ter o shape O shape que eu quiser Por exemplo, posso fazer a primeira versão Posso fazer a primeira versão Posso fazer voz Não importa Mas é fazer tudo isso destacado Um, dois, três, quatro Mesma coisa no lá Um, dois, três, quatro Mesma coisa no si Um, dois, três, quatro Mesma coisa no faça tenedo menor Um, dois, três, quatro Geralmente essa dinâmica aqui A gente faz muito perto Do refrão Ou muito perto Da parte de transição Da ponte Para uma outra parte da música Então exemplo O céu te adoro O que não adoro Pois ressuscitado E fim de estar É dinâmica Mas E agora eu quero passar para você A última e a terceira dinâmica Que você pode fazer Para dar peso Dentro das suas músicas Que é basicamente Você brincar com a ideia Do movimento contínuo Na mão direita Esse é mais elaborado Então vamos lá Vou usar o sol como referência Mas tudo que eu fizer em sol Você pode e deve replicar Nos outros acordes Então exemplo Sol Eu tenho aqui na mão esquerda Sol, ré e sol Na mão direita Eu vou usar a primeira versão Como referência Então eu tenho aqui Si, ré e sol Qual que é a ideia É pensar nos pulsos dobrados Nesse A mão direita Primeiro 1 E 2 E 3 E 4 E 1 E 2 E 3 E 4 E 1 E Você pode pensar em extensão Para maximizar as possibilidades Mas a ideia Mas a ideia é fazer esse movimento contínuo No caso que eu estou pensando no próprio acorde No caso que eu estou pensando no próprio acorde Sol, ré, si, ré Sol, ré, si, ré 1, e 2, e 3, e 4, e 1 E começa de novo Agora a mão esquerda O que eu faço Eu toco o sol junto 1, oitavado Toca o ré Que é o quinto grau 1, e Agora no 2 Eu fico brincando com essa gangorra Aqui Do sol Até chegar de novo No dobrado Aqui 1, e 2, e 3, e 4 1, e 2, e 3, e 4 Agora a ideia é juntar tudo isso Para deixar mais bonito Eu posso sempre que eu fizesse sol na mão esquerda Oitava aqui E a mão esquerda A mão direita Eu posso fazer a mesma coisa Tocar o sol e o si junto Ré, si, ré, si Então sempre o sol Ou o si Eu toco com as duas Nossas na ponta Então Sol Ré, si Opa Sol, ré, si Ré, sol, ré, si Vamos lá Vamos lá Você vê que lá massa Eu to mudando toda hora o shape Aqui na mão direita E mesmo assim Eu tenho essas possibilidades Então é muito massa Você explorar esses recursos E brincar Você vê que eu fiz três dinâmicas Antes de finalizar E trocar a ponte da música Então eu tenho a primeira dinâmica Que é a gangorra Você pode usar em muitas músicas Para dar peso Aqui tem a dinâmica De você enfatizar as notas Contando os pulsos Um, dois, três, quatro Você tem a dinâmica Que você pode fazer Com os pulsos dobrados Nas duas mãos Essa é a mais pesada Porque são muitas notas E muito movimento Ao mesmo tempo Então é massa você fazer Essa aqui de preferência Quando você estiver Num piano solo Pô Tá só eu e a banda Então Tá só eu bater e baixo Então você pode segurar Bastante a harmonia Porque preenche muito espaço Se você fizer isso Com a galera já tocando Meu Isso embola muito Então com a banda Como é que eu poderia fazer? Você poderia fazer Um movimento contínuo Só que sem movimento Na mão esquerda Que a galera já vai tá no peso Então se atente A respeitar também O espaço Dos outros músculos E a posição Que o teclado tem De criar os complementos Dentro de música Meu Curtei esse vídeo? Deixa muito like Ficou com dúvida De alguma dinâmica Comenta aqui Que eu trago um vídeo Só explicando pra você É isso aí Até o próximo vídeo Deus abençoe Valeu Tchau 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 Tchau